Pois é, gente, estou aqui na jaula, no zoológico, eu estava fazendo outro vídeo, o vídeo foi interrompido bruscamente. E o que acontece? O fulecão aqui, o bonézão do fuleco, que eu não tenho coragem de usar em lugar nenhum, falei no outro vídeo. Porque o fuleco, como você sabe, é o mascote da Copa de 2014. Só que quando eu uso esse boné, às vezes as pessoas não compreendem, acham estranho, parece até boné de personagem infantil, de Disney, alguma coisa do tipo. Aí de tanto chamar atenção eu não uso mais. E por coincidência, o fuleco, parece que o ator que fazia o fuleco, a pessoa que fazia o fuleco, faleceu há pouco tempo. Saiu uma reportagem, o fuleco faleceu. Falei, como assim? Enfim, a pessoa que dava vida ao boneco. E aí, acho que no jardim zoológico combina usar um fulecão, não combina não? Não combina. Olha aqui a lindeza aqui, ó. Ó a ratona aí, a ratona. Que linda. E aí, gente, ó o barulhinho. Só o barulho já é uma festa, né, gente? Só o barulho aí, ó. O barulho já diz tudo. Ó. Só o barulho, essa revoada. É uma festa, né, gente? É uma festa da natureza. Não é o Pantanal, mas é como se fosse. É o Bioparque aqui em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Venham para cá, pelo amor de Deus. Tá, 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 tá? Tá, tá?